E o Piseiro também dominou uma campanha anterior do Armazém Paraíba? Continua dominando, muito boa tarde pessoal de casa, boa tarde Fernandinha. Boa tarde meu amor, boa tarde Vaquerinho. Boa tarde Fernandinha, boa tarde você de casa. Agora hoje a gente tá falando de uma outra campanha que também termina neste sábado, né Zinho? Exatamente, o Armazém sempre arrasando nas ofertas, mas eu quero fazer o convite especial. Hoje, último dia, super saudão de balança, é isso Vaquero? Isso mesmo, Maga, onde tem móveis, eletros e muito mais, tudo o que você precisa para a sua casa e o seu lar. Agora eu tô aqui perto da bicicleta, as bicicletas entraram no Saldão? Bicicleta entrou na promoção, certo? Celular também tá na oferta. Móvel, eu quero uma cozinha pra casa, organizar aquela cozinha. Tudo, entrou também. Rapaz, eu tô vendo aqui ó. Tem também TV e o panfleto que tá aqui com o Vaquerinho, né Vaquerinho? Até o Culler entrou no Saldão, menino. Olha aqui, bacana Fernandinha, tudo o que você precisa, como eu falei, para a sua casa. Olha o Culler aqui ó, R$ 39,90. Diego, muita gente tá assim, ainda tô trabalhando, não vai dar tempo ir na loja. Onde é que a gente pode encontrar Armazém Paraíba depois do horário comercial? Ó, vou te dar duas opções. Primeiro é o nosso site, tá? Você já pode acessar agora, que é o www.armazémpb.com.br E eu tenho duas lojas que vai até 10 da noite, né Vaquerinho? Isso mesmo. Aqui em João Pessoa temos uma loja até 10 horas da noite no Mangabeira Shopping. E lá no meu sertão, Patos, temos uma também bacana no Patos Shopping, que é o Shopping do Sertão, até 10 horas da noite. E aí Fernandinha? Não tem desculpa, frete grátis? Frete grátis para João Pessoa Sertão também, viu? Posso retirar na loja? Pode retirar na loja também. Compra no site, retira na loja, rapidinho. Tudo isso que você falou, é comprovado. Do Armazém Paraíba, e hoje ainda tem saudão de balanço para você não perder. Deixa eu mandar um beijo para Chico Paraíba, meu parceiro. Carlos Herrera, obrigada por tudo. Tamo juntos e misturados. Juntos e misturados, aproveita, super saudão de balanço, hoje, último dia, na loja e no site. Vamos embora, www.armazémpb.com.br, tá na palma da mão. Vamos embora. Vamos embora, vamos embora. Obrigada, meninos. Obrigado, beijo. Sábado que vem tem mais. Tem mais. Caprichem, tá? E agora a gente segue com mais música. Essa é do verão, vai do verão. Chama! Olha o pincelando bacana! Ei! Mas que novinha salinha aqui não pode...